Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vim filmar aqui fora, o que eu encontro aqui? Eu não sei se é uma maria fedida, algum besouro, mas eu achei muito bonito. Olha lá, preto e vermelho. É cor de joaninha, só que ao invés de ser bolinhas, é todo listradinho, né? Bom, vou aproveitar que não está fazendo sol quente agora, né? O dia está nublado. E falar sobre este cacto aqui, que é do gênero mamilaria. Mamilaria é o maior gênero de cactos, né? É o que tem mais espécies. E essa aqui é a mamilaria doricotelli. Mamilaria doricotelli também eu acho que tem umas quatro espécies. Eu tenho três, né? Mas dessas três que eu tenho, essa é a única que floriu. Ela floriu a primeira vez em fevereiro, né? Eu já comprei ela com flores. E, no caso, tinha uma florzinha só, né? Então, agora, em junho, quer dizer, em março, quatro meses depois, ela me deu duas florezinhas, né? E fiquem comigo até o final, que eu vou falar uma curiosidade sobre esta planta, né? E ela tem vários nomes. Ela é nativa do México. E vamos lá aos nomes delas. Você pode encontrá-la também como mamilaria de cipiens. Mamilaria de cipiens campitrotricha. Dolicotelli campitrotricha. Craenzia de cipiens subespécie campitrotricha. Mamilaria campitrotricha. Neomamilaria campitrotricha. Pseudomamilaria campitrotricha. Ou também Beardsnets nest cactus, Beardsnest ou Golden Beardsnest cactus, que seria ninho de pássaros ou ninho de pássaro dourado. A flor é branca e é pequena, né? E ele pode florescer tanto na primavera até no verão, né? Ah, gente. Antes de continuar aqui, eu vou mostrar pra vocês que floresceu hoje. Ali no fundo. Olha que coisa mais linda. Quem sabe o próximo vídeo vai ser dele. Não sei, né? E também tem as hortências que estão florescendo ali no fundo. Olha que coisa mais linda. E olha a altura desse pé de erva doce. Está maior do que eu. Bom, mas voltando ao nosso assunto aqui, né? Então, é um cacto que pode ser cultivado a sol pleno, mas ele prefere meia sombra. No caso, ele estava dentro de casa, né? E eu vou deixar ele ali na janela, né? Até terminar a floração. Depois eu coloco ele pra fora. Mas vai ter que ser num local sombreado, que é o que ele prefere, né? Ele é bem resistente à seca. O substrato dele está bem seco. Ainda não reguei, né? E só que no inverno, né? Não deixa a temperatura ultrapassar a 5 graus. É bom fertilizá-lo uma vez ao mês. No caso, esse aqui ele ainda não recebeu nenhum fertilizante, né? E ele é muito resistente a pragas e doenças. Ele é um cacto globular que pode ter até 7 centímetros de diâmetro, né? Possui grupos densos e grandes tubérculos cônicos, que são tipo, é, esses conezinhos assim, né? Essas pontas assim, em forma de lança. E com finos espinhos amarelos nas pontas, né? São todos esses espinhos aqui. E os espinhos são tantos que a flor nem consegue abrir totalmente, né? Porque lá, ó, tem um espinho que fica impedindo, né? Que as pétalas se abram. É, parece que tem uma outra espécie que os espinhos são curvados pra dentro e são mais curtos, né? E aí permite que a flor possa se abrir mais, eu acho, né? Eu sei que eu não tenho da espécie que é curvada. E uma curiosidade é que ela tem um leve perfume, né? Eu não sabia que ela era perfumada, tanto que da primeira vez que ela floriu eu não senti o seu perfume, né? Aí nas pesquisas que eu fiz pra passar pra vocês. Então eu descobri, né, que ela é perfumada. E é um cheirinho muito bom. Só que você só sente se você se aproximar bem, né? Se aproxime com cuidado, viu, gente? Pra não furar o nariz com os espinhos. Eles são... Pois é, os espinhos são molinhos. Acho que não machuca, não. É. E ele se propaga a partir de rebentos produzidos pela mãe ou por sementes. Esse aqui, por enquanto, não produziu nenhum rebento. Mas eu espero que com o tempo ele aumente, né? Ele é muito gracioso. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigada, né? Por vocês que estão inscritos no meu canal. E... Compartilhem com quem gosta de plantas, suculentas, cactos e afins. Então eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e Deus abençoe. Tchau, tchau. 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 Obrigado.